Olá, esse é o Boletim UFPR que traz pra você o que é destaque na universidade. O começo da semana também começa de vez as aulas desse período especial. Depois de alguns dias reservados para a recepção de novos calores, a rotina de professores e estudantes vai voltando ao normal. E para aqueles que terão aulas em modelo híbrido e precisam se deslocar entre os campings, uma notícia muito esperada. Os ônibus intercamp voltaram ao circular. Estarão disponíveis aos alunos as linhas 1 e 2 e os horários podem ser conferidos no site da Proleitoria de Administração. E um aviso aos usuários, é obrigatório usar máscara dentro do veículo e manter o distanciamento entre os passageiros. Começa amanhã a 19ª Feira do Livro Editora UFPR e a 40ª Semana Literária e Feira do Livro SESC, que tem como tema a literatura, o que o outro mundo é possível. Participarão dessa edição mais de 40 editoras, que darão no mínimo 20% de desconto em diversos títulos. A Editora UFPR vai dar 50% de desconto em todo o seu cartão. Para adquirir os produtos vendidos, é só entrar no site da tela e clicar no logo da editora ou livraria que você deseja. Além da venda dos livros, o evento também conta com bate-papos com escritores, oficinas, contação de história, apresentações de teatro e muito mais. Confira a programação completa no site do evento. E na semana passada aconteceu outro evento super importante para a Universidade. Na quinta-feira de manhã, em uma sessão do Conselho Universitário da UFPR, foi concedido o título de doutor honoris causa ao professor italiano Carlo Bezzoli. Com quase três décadas dedicadas ao desenvolvimento de ações efetivas voltadas à preservação ambiental a partir do design, Bezzoli é hoje um dos pesquisadores mais importantes do mundo na área do design sustentável. Sua parceria com a UFPR vem de anos e tem grande importância para o nosso progresso científico. Por esse motivo, foi homenageado com a mais alta distinção concedida pela Universidade em um evento híbrido, que contou com a tradução simultânea de português, inglês e italiano. A UFPR TV acompanhou tudo de perto e preparou uma reportagem sobre o evento, onde você confere mais detalhes sobre sua homenagem. Já no Departamento de Letras tem um projeto extremamente contemporâneo tomando forma. Palavras como pandemia, máscara, álcool gel, aglomeração. Já não são mais as mesmas, né? Em uma parceria entre a UFPR e a Universidade Federal de Santa Maria, professores e alunos estão catalogando verbetes sobre a pandemia no projeto A História das Palavras e a Dicionalização. Ditos e não ditos em tempos de pandemia no Brasil do século XXI. As palavras escolhidas para compor o vocabulário são fruto de pesquisas em jornais e em sites de notícias brasileiros, que têm o objetivo de mostrar a ressignificação de algum desses termos nesse momento de enfrentamento difícil. Nós conversamos com as professoras responsáveis pelo estudo para entender mais sobre a proposta. E o resultado você pode conferir pelo link na tela. Você já ouviu falar em epigenética? A palavra parece um pouco complicada, mas vou tentar entender. Fatores do dia a dia, como o estresse, a alimentação pouco saudável e a exposição a substâncias tóxicas, podem causar modificações no nosso DNA. Essas mudanças podem ser herdáveis, ou seja, passar de geração em geração. A boa notícia é que elas são reversíveis. E é como esse processo de reversão funciona que a epigenética tanto entender. Se você ficou interessado em saber mais, não perca o último episódio do Ciência. Lá a gente explica com mais detalhes e com depoimentos de cientistas que trabalham na área, como exatamente tudo isso funciona. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? O link para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!